Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E antes de iniciarmos esse nosso vídeo, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. Durante a atual contra-ofensiva ucraniana, iniciada nos primeiros dias do mês de junho de 2023, os russos vêm empregando seus helicópteros de ataque com grande sucesso. Dentre estes equipamentos, um vem se destacando como um dos sistemas de armas mais eficientes a serviço das forças russas. Estamos falando dos helicópteros Ka-52, que somado aos mísseis antitanques Vickery, têm desempenhado um papel importantíssimo no apoio à infantaria russa e no esforço deste país para deter os ataques da infantaria e dos veículos blindados ucranianos. A mídia oficial russa tem mostrado diversos vídeos onde os helicópteros Ka-52 e também os Mi-24 e Mi-28 atuam com sucesso em missões lançando foguetes e disparando mísseis antitanques Vickery contra veículos blindados e posições das forças ucranianas. Neste vídeo, gravado em algum momento da chamada Operação Militar Especial, vamos mostrar as belas imagens de uma respeitosa reverência que as tripulações de dois helicópteros de ataque russos, um Ka-52 e um Mi-24 prestaram a um grupo de militares deste país que haviam acabado de chegar a uma posição em algum lugar na linha de frente e estavam prontos para entrarem em combate. São imagens bonitas e até mesmo emocionantes que mostram o respeito que deveria existir entre homens e mulheres que doam suas vidas para defenderem seus países e que, quando chamados, se prontificam a irem para a linha de frente mesmo sabendo da possibilidade de nunca mais retornarem para suas famílias. Então, vamos ao vídeo. Tchau. 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 O que é isso? É isso, não é? Aqui é outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí até o nosso próximo vídeo.